Quais são exatamente os benefícios da utilização do método Vortex de radiestesia aplicado aos negócios dentro de empresas ou pequenos negócios? Meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca desse tema, tá certo? E se você gostar desse vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito aproveite, compartilhe, deixe o seu like e tudo aquilo que ajuda a propagar uma radiestesia técnica de qualidade O sistema Vortex de radiestesia aplicado aos negócios é um método que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos e que é focado, é o uso específico de uma radiestesia técnica dentro do ambiente dos negócios Então eu vou falar aqui um pouco dos principais benefícios da utilização desse sistema Começando daquele que eu acho que é um dos mais importantes para qualquer negócio, tá? Que é assim, a aplicação do sistema Vortex, ele gera uma série de economias para uma empresa, para um negócio É muito mais barato a análise de radiestesia através do sistema Vortex para se entender uma empresa do que a contratação de diversos tipos de consultoria Então você consegue ter um panorama muito bom, muito apurado do negócio com custos muito menores envolvidos Você consegue ter respostas, você consegue encontrar caminhos de uma forma realmente muito mais econômica E isso eu já acho que é uma das coisas mais fantásticas desse sistema É uma das coisas que mais me chamou a atenção desde que eu mesmo comecei a aplicar isso dentro dos meus negócios Então assim, para ter uma ideia Foi com a utilização do sistema Vortex, por exemplo que eu acabei definindo a logotipo da empresa o logotipo da empresa Foi com o sistema Vortex que eu acabei definindo como que seria o cartão Foi com o sistema Vortex que eu acabei determinando quais produtos e serviços que eu iria trabalhar Então, um exemplo simples Eu já cheguei até uma loja virtual com mais de 100 itens de radiestesia E foi uma avaliação através do sistema Vortex que me mostrou que nada disso, na verdade, me ajudaria muito Que era importante eu me fixar em poucos produtos e produzi-los muito bem e fornecer esses serviços muito bem com muita qualidade mas focado realmente em poucas coisas Na época eu achei até uma coisa estranha porque parece que quanto mais produtos nós temos mais nós temos chances de vender Porém, o tempo foi mostrando Eu fiz exatamente como eu detectei dentro das respostas E o tempo me mostrou que realmente esse era o caminho certo E contratar uma consultoria que me desse essa resposta com certeza seria um processo muito mais custoso Um outro aspecto que eu acho muito interessante um benefício muito grande da aplicação do sistema dentro dos negócios é que o sistema Vortex de radiestesia ele torna a escolha, por exemplo, de fornecedores, de parceiros, de sócios muito mais simples, muito mais eficaz, muito mais efetiva Vamos supor que você deve selecionar um fornecedor para determinado material da sua empresa e você está em dúvida entre 3 ou 4 propostas Então, além dos aspectos financeiros da proposta você pode utilizar, por exemplo, o cartão de visita daquele que é proponente a lhe fornecer o serviço e facilmente você terá sua resposta se é uma boa opção ou não Tá certo? E é muito simples você detectar isso Qual o valor disto? Qual o valor de nós escolhermos parceiros realmente adequados? É uma coisa que não tem preço E o sistema Vortex, ele realmente possibilita fazer isso de uma forma muito simples, muito eficaz Um outro aspecto, o sistema Vortex, ele aumenta muito a performance do negócio porque através de uma análise de radiestesia bastante acurada nós conseguimos rapidamente saber quais os pontos, quais os setores da empresa que nós devemos fixar a tensão quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos aonde que a energia está mais desequilibrada então você tendo um cartão da empresa, por exemplo eu utilizo esse gráfico aqui, que é um mapa é um dos gráficos que nós utilizamos dentro desse sistema é um tipo de mapa e aí você consegue rapidamente eu quero saber, por exemplo qual campo da minha empresa hoje necessita maior atenção ele vai me dar aqui hoje eu deveria focar mais nos relacionamentos profissionais eu deveria estar estudando mais aqueles que fazem o mesmo tipo de negócio que eu fazer mais estudos de mercado então isso é bem simples rapidamente nós podemos chegar àqueles pontos que realmente demandam atenção então com isso nós ganhamos muito tempo nós podemos inclusive analisar cada setor de um determinado negócio nós podemos dimensionar isso em cada campo para nós descobrirmos qual o grau de qualidade daquele setor e uma vez detectado problemas nós podemos também ir naquele setor e fazer análises mais específicas ok? então nós podemos, por exemplo ah, eu quero saber como é que estão as questões administrativas então você tem um conjunto um conjunto de regras que permitem você fazer uma análise ah, eu quero entender melhor a questão gráfica dessa empresa logotipos, folhetos, folders você tem material para analisar todos esses pontos então a coisa é muito além de você escolher um gráfico de radiestesia bom para você na verdade você consegue mapear todo o negócio e por isso que você aumenta muito a performance porque você vai atingindo aqueles pontos que realmente são necessários você otimiza o seu tempo você otimiza o tempo do empresário você otimiza o tempo do negócio que você quer trabalhar seja seu ou de terceiros e isso, claro, gera um outro fator que você, o sistema Vortex, ele permite também você aumentar as vendas você aumentar a circulação da mercadoria porque além de todo o processo de análise dentro do sistema Vortex nós temos aquilo que nós chamamos da fase da transformação que aí sim entram aqueles sistemas para você materializar objetivos utilizando gráficos utilizando formas tridimensionais utilizando uma série de recursos que podem ser úteis e facilitar para que a empresa atinja os seus objetivos e nós temos realmente muitos casos de sucesso nós temos muitos alunos aí que eles começaram do zero o seu próprio negócio após fazerem esse treinamento nós temos diversos alunos que conseguiram auxiliar empresas e muitos empresários grandes e pequenos negócios a melhorarem o seu faturamento tudo isso com uma aplicação sistemática de um método bastante acurado e que já foi criado especificamente para dar resultados nessa área e por fim, uma outra característica, um outro benefício que eu gostaria de salientar até com um certo cuidado é assim, o sistema Vortex de radiestesia ele diminui muito o custo de publicidade necessário dentro de um negócio quando devidamente aplicado essa empresa ela consegue mais resultados esse negócio, porque quando eu falo uma empresa pode ser um negócio pessoal você pode ser, por exemplo, um profissional liberal você pode trabalhar por conta e utilizar isso também tá certo? e em todos esses casos nós conseguimos fazer com que uma mesma receita de publicidade gere resultados melhores do que dos concorrentes quando nós conseguimos aplicar de forma muito precisa o sistema Vortex de radiestesia então é isso pessoal esses são alguns benefícios que o uso da técnica traz existem diversos outros eu convido a conhecer o nosso sistema eu convido a conhecer tudo aquilo que nós expomos dentro da nossa formação porque nós estamos falando realmente do único sistema de radiestesia realmente pensado e idealizado para o uso empresarial tá certo? então esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo